Você poderia ter escolhido ser apenas mulher? Mas você, meu amor, escolheu ser gente. E isso nenhum deles pode entender. Nenhum deles. O Pelo precisa se interessar com ele. Ela é a nossa última esperança, Antônio. A senhora conhece e reza para fazer nascer filho do homem? Claro. Não pode sentar de perna aberta. Não pode olhar a foto de menina. A senhora perdeu a guarda, Xixi. Você não pode até escobrir. Você, eu, todos nós podemos fazer porque as coisas mudem de verdade. Eu inventei essa festa só para te conhecer melhor. Você só me ensinaram a ser mulher de alguém. Eu não sei fazer outra coisa. É da sua filha. É um pedido de socorro. Juvenal, ele foi se mostrando aos poucos. É isso que tu quer? Ficar que nem a tua mãe? Tu sabe o que ela é. Eu tive que enfrentar o teu pai e todos os outros homens sozinhos. Se a justiça der a grande causa para o teu lado, a gente vai se entender aqui, ó. Sai da minha casa. Mas não faça pouco de mim. Menino. Eu não quero nem ver. O senhor vem. Doutor Rubens, bota. Amanhã você vai receber um carro de presente. Essa justiça que te protegeu a vida inteira, ela está tão velha quanto você. Dessa vez você vai perder o que você tem ali.